BOLA DE MEIA E de calço? E aí ia calçar o que? Sem ter outra coisa Aí saiu a tampa do dedão Quando baixava o pé aqui Se tiver pegação O limite certo Pra pegar a bola tudo bem Mas se pegar no chão Quando ela saísse fora A unha tava levantada fora E fala pra eles aí Pra o pessoal entender qual que era o remédio Terra quente Terra quente Como assim? Vai estancar o sangue? Sacudir aqui e tirar as pedras Aquela E resolvia Colocava a terra Depois de um tempinho a terra secou No pé de pião, pião roxo Quebra a folha do pião Pião roxo é uma árvore É uma planta, uma árvore pequena Que você quebra a folha dela O talinho da folha dela E pinga o leite É um cicatrizante natural Olha só Natural Pião, leite de pião Pião roxo Existe até hoje isso É? Existe até hoje Essas que eu falo Quando ficava doente Eu lá cuidava todas essas coisas Chá 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 Eu levei um corte O que você tá rindo, Tute? Tute, o que você tá rindo? Não, eu perguntei aqui pro Léon Se você gosta de leite de pião Olha lá ele Dá pra falar sério Isso aí Ele tá Sabe o que é isso aí? Eu sei Isso aí é mangando do que nós estamos falando Exato Agora se esse filho da puta Tivesse passado por onde nós passamos Não aguentava um dia Ele não tava dando nada Você imagina um dia ele Carregando um negócio de água aqui Dê graças a Deus, meu irmão Nunca Você Já ser de outra época E não ter passado por o que nós passamos Que se você tivesse passado Você tá arrumando laçado Mas Mas sinceridade Tu já se feriu muito nos pés Nos dedão, não já? Oxe E tu gostava muito do leite de pião? E ia curar com o que? Então tu usou muito leite de pião De pião? Sim Oxe Tá aí Como que era que eu acabasse de curar? Aí pegava com a mão Até sair o leite do pião Hã? Pegava com a mão Até sair o leite do pião E ia pegar com os pés Aí te lascava Aí tu botava onde? Quando tinha Que às vezes acontecia No calor lá Que era quente pra caramba Quando rachava aqui os lábios Os beiços Tu botava leite de pião na boca? Não Dei que Se rachasse Se arrombasse pra lá Era um negócio de cicatismo nos pés Então leite de pião Tu usou muito É bom pingar na boca? Hã? É bom pingar na boca então Leite de pião ou não? Não Leite de pião se o cava bebe Não O cava bebe Também Tem os que bebe Bebe Tem os que bebe Tu já bebeu muito leite de pião? Já Já bebi criolina Já bebi tudo E leite de pião? Não Leite de pião nunca bebi não Não Você fazia Tirar leite de pião Não Você está Já está conversando Está conversando Nós Então vocês estão Se lascar Revanha pela da puta Vocês estão conversando É bosta E a escola pra lá Era longe também? Longe Ia na canela mesmo A pé Era longe Coisa aí de Pra mim não era tão longe Era uns 3, 4 quilômetros Agora tinha primo meu lá Que rodava 8, 10 quilômetros Tudo a pé Todo dia A pé Pra ir pra voltar Pra ir pra escola Pra ir pra escola Ia Voltava A gente mentia pra porra Ia no meio do caminho Parava nos açudes pra tomar banho Chegava em casa todo cinzento Olho vermelho Pra porra Cabelo assim ó Você não foi pra escola? Pau É Aí vocês mentiam É Não fui você Tá mentindo Safado E tome Hoje em dia se pensar Se falar alto com o filho Tá Não sei o que Direito Como é que é? Direito da Antigamente a gente apanhava hein Eu apanhei muito Era chinelo Espada de São Jorge Sim Cinta A parte da cinta Minha mãe batia com a cinta Com a bladafivela É bladafivela Primeira tatuagem Minha A primeira tatuagem Hoje é moderna As mãos que for fazer Fazer uma tatuagem De sei lá De um havaiano Uma coisa nova Nessa época era Um chinelo lá Que nem nome tinha Mas a tatuagem ficava Nas costas Pau Que é com açúcar Com açúcar Tem aqui Mas é engraçado Mas a gente lembra Dessa época Por mais difícil que foi Ainda Você lembra com carinho Pô cara Não é? Porque foi difícil Mas vendo hoje Dá o ponto de saudades Foi a melhor época do mundo É então cara Essas dificuldades Acabam Moldando a gente Te fortalecendo Essa geração de hoje Não criticando Mas o que vai ser É muito fraco O que será daqui pra frente É Né meu irmão? Não E eu sei o que vai ser Vamos morrer tudo Você também vai A gente também vai Esse açúcar aqui Tá meio bagunçado Quer mais? Não, não É porque tá Ah tá Calma, calma Resolve aqui É porque tá um pouco úmido Ah, entendi Ih, açúcar Olha lá Como que vocês faziam Ah, açúcar É Ou era com rapadura Era rapadura Se quiser Mel Até hoje, cara Até hoje Meu açúcar é mel Não, tá indo É? Até hoje o meu açúcar é mel Você adoça com mel? Mel original Pô, e é mais saudável também, né? E como É isso aí Até hoje o açúcar é nosso Aqui, esse vai bem Esse vai bem Até hoje Foi muito não Senão vai Mas era rapadura mesmo Rapadura ou mel Quem vem primeiro A Vanessa ou a Leia? Quem quer vir primeiro? Ó, é Aqui, ó Já decidiu É ela, ó É Quer vir? Quer vir? Quer vir? Ó, quer que o papai Ela é madinha Ela é madinha O que que ela quer dar? O que que é isso na muda? Ela é madinha E aí, meu amigo Charles Apresenta, Leia Fala É Leia Mas fala seu nome Verdadeiro Lá pra câmera O Edis, Leia Emanuele Pereira Inácio De Abuquerque Que nome maravilhoso, né? O nosso vídeo viralizou Tem um vídeo que ela foi no meu show Eu chamei ela Tava chamando gente da plateia Ficou que conheci ela Aí ela falou esse nome E a galera achou que era mentira E das suas irmãos? Irmãs? São dos irmãos, João São os tios avós É Rabinatágoras Pitágoras Desdemona Cris Natágora Rama Krishna Meu pai Napoleão Minha vó Cleóbula Cleóbula Votobinha Tu conheceu Votobinha? Sim Conheceu, né? Votobinha Cleóbula O nome dela E o apelido Tobinha, né? E você conhece eles como? Lá da cidade mesmo? Lá da cidade Lá da cidade Eu já conheço Charles Há muito tempo É A gente é da mesma cidade Conterrâneo É E certa olhada Como que tá hoje lá? O que que você lembra Da tua infância lá? Igual a deles aí Que você tava ouvindo? É igual a deles Termina que Charles e Tiringa Se tornam referência, né? Com as resenhas, né? De tudo que acontece Com os avós Os bisavós As ignorâncias de Tiringa As resenhas de Charles Com tudo É sempre uma resenha Que barulho é esse? É chuva? Chuva do nada Nossa Aí e chuva lá? Chove, cara Mas é bem É bem assim A gente não tem Não são estações definidas É O que que é estação definida? Por exemplo Goiás Quando é época de chuva Chove Chove mesmo E lá acontece de ficar Um ano, dois, três E não vir chuva Tem época que chove, né? Mas lá é escasso Chuva é pouco Não é aquela coisa definida Então o sertanejo Ele é esperançoso Ele fica Não, vai chover Vai chover Vai chover E daqui a pouco não chove, cara Então ele perde Mas tinha problema de perder Então a colheita De perder Tinha não Existe, tem É mesmo? É, cara Mas o nordestino fala É raçudo, cara Pô, imagino, cara É raçudo Tira leite de pedra É A verdade é essa E a cidade lá de vocês Ela vivia do que, assim? O que que era? A nossa cidade Ela é muito Ela é bem próspera No comércio Por quê? No entorno de Serra Talhada São 23 cidades Que É abastecido por Serra Talhada Então uma cidade Pequena Porém grande No meio das demais É 20 Hoje é aproximadamente 100 mil habitantes Isso Por volta de Acredito hoje De 800 a 1 milhão Flutuante, né? Porque vem Lá tem, por exemplo Açaí, Atacadão Que pouca cidade De interior tem Vai todo mundo Pra lá Tem um shopping Tem todos os cursos Medicina Ou seja Faculdades Sim Então se tornou Uma cidade Referência Lá na região Mas ela não é Como é que pode Podemos dizer A economia É baseada No comércio É a Serra Talhada Essa cidade É isso aí É essa mesma É por causa daquela serra lá atrás Onde se originalizou O nome Serra Talhada Só um minuto O Tuti Não tinha uma foto pior não Pra você achar? Tá difícil até De entender as coisas Tá, desculpa Eu vou procurar outra Tá Deve ter outra, cara Não é possível Olha que legal, cara Deve ter fotos lindas Essa nossa igreja matriz Sim E aquela montanha lá atrás É onde se levou o nome E se deu o nome de Serra Talhada E dá pra subir Até Sim Por trás Por aqui não Tá Por trás sobe Aqui inclusive tem umas grutas lá Que dizem Não sei se procede Que o Lampião se escondia lá Ah é O pessoal sempre fala disso E Serra Talhada Serra Talhada antes era uma vila Que era a Vila Bela Antigamente Era uma fazenda E dessa serra também O pessoal Tá acontecendo Eu acredito que ainda Esteja acontecendo os voos De Asa Delta também Sim Sim Que eles vão lá E É Daí Dessa serra Tá muito diferente Tiringa de quando Você lembra da cidade Cresceu muito ou não Essa daí É Quando eu Como que era Essa daí não existia não É mesmo Era só uma casa Existia Vila Bela Quatro casinhas separadas A energia era puxada A motor Não era Como assim motor Não é da minha época Mas já ouvi falar É Motor Gerador Ah é É Nossa E aí foi Cresceu pra casa Aí pronto Depois as coisas Foi se modificando E foi crescendo E foi crescendo E hoje tá na história E vocês viviam então Longe daí Passou pra Serra Talhada Já a Vila Bela Já é outro Outra cidadezinha Que tem na frente Já é outra cidadezinha Outro bairro né É a mesma igreja Essa daí É a mesma igreja É isso aí Ah e pra lá também Tem umas montanhas E tal Tem Ela é bem bonita O entorno dela É destaca pra caramba Serra Talhada É terra de artista também Batoré de lá Arno Rodrigues também Batoré de? Batoré de Serra Talhada Arno Rodrigues também De Serra Leia Tiringa Charlie Vanessa E outra forma De música Na época deles E agora O que toca mais lá? Pra lá sempre o forró O sertanejo tá dominando tudo Mas o forró da gente é Piseiro Que na verdade é um piseiro É que na verdade é um piseiro É diferente né O forró mesmo Assim o forró Antigo Já foi né Já foi Vai mudando Vai tudo Se modificando E termina Você que já cantou No Calypso né Zarr Olha só Eita Você vê Sabia disso Tuti? Lógico que sabia Sabia né Um pouco aleatória Fala o nome dela Que ela falou então O nome completo Que ela falou Leia o apelido Qual é o nome completo? Qual o nome? Eu sei que tem Albuquerque Você fixou no Albuquerque Eu sei no Albuquerque Eu sei no Albuquerque E como que é hoje Lá é a cidade? Está vivido o que? Do comércio mais mesmo? Do comércio A cidade é uma cidade maravilhosa O pessoal é acolhedor Bastante O pessoal é alegre também Então Isso É a cidade maravilhosa É a cidade maravilhosa Obrigado.